Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah, eu vou chegar atrasada! Ô, Kailani! Pegou os brigadeiros? Quer vir? Toma banho, menino! Opa! Ô! Sou eu! Pode entrar! Ó, minha filha, vocês esperam só um segundinho, viu? Que os meninos estão descendo com as bandejas, meus filhos! Ó que hoje é aniversário da minha filhada! Claro, eu espero! Tá! Ô, Kailani! Ô, Kevin! Ô, Clebson! Ô, Cataline! Katelyn! Pera aí, senhora, pera aí! Quantas crianças você tem pra descer? O que eu dou aplicativo? Porque não vai caber todo mundo no meu carro, né? Ô, minha filha, meus filhos são bonzinhos! Vou botar um em cima do outro, Ainda vai sobrar espaço pra botar o bolo! Aí a senhora vai segurando de levinho pra... Ah, minha senhora, de jeito nenhum! Desse jeito aí eu vou ter que dar duas viagens! E duas viagens o quê? Larga de frescura! Ó, e que saudade do táxi de seu Siqueira, viu? Ó, vamos fazer o seguinte? Tu abre a mala que eu vou botar os maiores lá! E aí a gente segue! Mas de jeito nenhum, minha senhora! A senhora tá doida? A gente vai ser pega aí numa blitz! A polícia vai parar! Quem vai se lascar sou eu! Ó, deixa três meninos em casa! Eles já ficam tomando conta da casa! Ô, minha filha, é que tu não conhece! Kevin, mas Kaique! Esses meninos vão botar fogo na casa! E o conselho vai tomar o resto! Dá não, minha filha! É, então o jeito que tem é as senhoras de ônibus! E eu lá tenho cara de quem ando de ônibus? Ó, minha filha, quer saber o seguinte? Como é que eu vou fazer? Pra sair daqui de Itapuã, pra ir lá pra Liberdade? Hein? Não tem jeito, minha filha! Mas, minha senhora, essa quantidade de gente aí só vai caber na lotação, né? Minha filha, aqui não passa lotação, aqui não passa Kombi, nem ônibus inteiro! É, minha senhora, eu não tenho outra solução pra senhora além dessa, não! Tem sim, abre aí que eu já vou! Não, não, peraí, peraí, peraí! Fecha aí, fecha aí minha porta! Chega ali pra lá rapidinho, só pra analisar um negócio aqui! Aqui? É, só pra eu ver um negócio aqui rapidinho! Ah tá, viu! Sabe como é que a senhora vai? A pé! Oxe, maluquice da porra! Ô! 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 Que saudade do táxi, seu cirqueira! Ô, Kailani! Ô, Kailani!